E aí rapaziada, eu sou o Renan e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E rapaziada, dessa vez eu trago uma notícia não tão boa para os fãs de One Piece. Bom, um ponto muito pesquisado pelos fãs de One Piece é onde está assistindo One Piece, onde pode estar lendo o mangá de One Piece, enfim, onde pode achar um local para consumir os conteúdos de One Piece. E nos últimos 18 anos, a melhor resposta para isso sempre foi o site da OPEX. Eu não sei se você sabe, mas a OPEX era um site barra página feita por fãs de One Piece que fez com que o mundo de One Piece fosse muito divulgado aqui no Brasil. Pois nesse site, eles liberavam os mangás, os novos episódios, tudo traduzido, tudo legendado, em primeira mão, feito por eles mesmos. Por exemplo, sempre que lançava o capítulo novo de One Piece, por exemplo, vai estar no capítulo 1100 e pouco de One Piece, saia primeiro na OPEX, pois eles mesmos faziam a tradução e traziam para nós os fãs de One Piece que estavam acompanhando semanalmente os novos capítulos da obra. Porém, infelizmente, rapaziada, a OPEX acabou rodando e foi pega pelos direitos autorais. E pelo visto, parece que a história de 18 anos talvez esteja chegando ao seu fim. Se você só assiste os episódios dublados de One Piece, provavelmente você nunca ouviu falar na OPEX. Mas quem é fã raiz mesmo que leu o mangá ou assistiu One Piece legendado, com toda certeza já usou a OPEX para ver conteúdos de One Piece. E vá por mim, a OPEX foi muito importante para a comunidade de One Piece crescer aqui no Brasil. E com toda certeza, essa queda vai ter um impacto significativo na comunidade de One Piece. Literalmente, todas as notícias, os spoilers dos novos capítulos de One Piece, novos episódios, mano, sempre saia primeiro na OPEX. Os caras eram literalmente muito rápidos e sempre mantiveram a comunidade de One Piece aqui do Brasil muito bem informada acerca das novas informações de One Piece que eram lançadas pelo Tiro Uda, Pressione Jump, etc. E agora que perdemos esse importante recurso, é capaz da comunidade de One Piece ter agora um crescimento bem mais lento. Porque sério, a OPEX foi muito, muito importante para o aumento do crescimento de One Piece na nossa cultura. Porque a OPEX literalmente fazia as divulgações que fez com que One Piece chegasse a tanta gente. Principalmente no Twitter, pô. A página deles no Twitter tem quase 100 mil seguidores. Isso é muita coisa. E bem, só resumindo um pouco tudo o que aconteceu sobre esses direitos autorais que caíram sobre a OPEX. Os fãs que foram acessar o site essa semana acabaram se deparando com a seguinte mensagem. Este conteúdo foi removido por violações de direitos autorais. E quem foi responsável por esses direitos autorais foi justamente o Koda, que já fez muitos sites famosos de animes também rodar. E infelizmente isso chegou para a OPEX. Mas felizmente a equipe da OPEX deixou uma mensagem que conforta muito os fãs que acompanhavam One Piece por essa plataforma. E a mensagem diz o seguinte. Eu sei que vocês já ouviram essa história, mas vamos lá. Teve uma época que existia um século perdido nos episódios de One Piece no Brasil. Lá no arco de Skype. E rapaziada, aqui ele está se referindo a época do lado do arco de Skype, que é tipo o Windows 8 anos atrás. E nessa época, para você acompanhar One Piece aqui no Brasil, era muito difícil achar alguma plataforma que disponibilizava isso. Então a galera da OPEX resolveu ser essas pessoas que vão disponibilizar esse conteúdo. Voltando aqui. E foi nesse momento que surgimos e começamos a legendar o anime de One Piece. Legenda de fãs. Tivemos que aprender de tudo. Tivemos que arriscar em tudo. Não havia outra opção. Como eu falei, era bem escasso a alegria de One Piece aqui no Brasil. Então a gente estava realmente precisando de uma plataforma que fizesse isso. E assim fizemos. Desde o Capitão K em 2006 até hoje em 2024. De lá para cá, os tempos mudaram. A OPEX mudou. Afinal, se passaram 18 anos nesse meio tempo, falamos de One Piece das mais variadas formas. Seja num review por escrito, num debate maluco em podcast, sobre os episódios, capítulos, filmes especiais, curiosidades, tudo sobre Oda, tudo sobre One Piece. E como era de se esperar, não podemos manter tudo para sempre. As coisas mudam. Por conta de uma ação da Koda, estamos parando com as legendas e com a tradução do mangá. E ainda bem que as coisas mudam. Hoje, já é possível acompanhar One Piece oficialmente por várias plataformas, inclusive gratuitas. Se existir um tempo em que não tínhamos acesso a One Piece, esse tempo não é hoje e não será no futuro. Temos um live action e um novo anime a caminho. Quem diria? E a OPEX acaba por aqui? Não. Queremos chegar no fim de One Piece com todos os fãs do Brasil e do mundo. O mangá de One Piece existe desde 1997, 27 anos. E vai continuar. Nós vamos continuar nessa jornada, mas agora seguindo viagem em um posto um pouco diferente. Continuaremos com nossos podcasts, OPEXcast e a pauta secreta. E intensificaremos nossas postagens, notícias e informações. Afinal, Oda criou um universo grande demais. E nós ainda não chegamos a Laugh Tale. E bem rapaziada, esse texto aqui explica muito o que é o cenário atual de One Piece. Obviamente, na época que a OPEX foi criada, realmente estávamos precisando de uma plataforma para poder ter acesso a conteúdos de One Piece. Mas hoje em dia, plataformas oficiais, como a própria Manga Plus da Sueixa, que é oficial em todo o mundo, disponibiliza novos capítulos de vários animes, inclusive novos capítulos de One Piece toda semana. E lembrando, a plataforma do Manga Plus é gratuita. Você pode ler os novos capítulos de One Piece gratuitamente e de forma oficial. Então hoje em dia, de fato, ficou muito mais fácil ter acesso a novos capítulos de One Piece. A acessibilidade, de fato, aumentou muito. Então, todo esse cenário vai fazer com que a queda da OPEX não seja tão brutal para o conteúdo de One Piece aqui no Brasil. Pois, como eu disse, já existem plataformas oficiais que fazem essa divulgação. Se isso fosse, sei lá, 10 anos atrás, estaríamos completamente ferrados. Mas, graças a Deus, a inclusão chegou e agora temos realmente acesso de forma oficial e gratuita. Mas agora eu quero saber de você o que você acha disso tudo. Você já conhecia a OPEX? Você usava a OPEX para acompanhar One Piece? Ou você só viu o conhecimento desse vídeo? Comenta tudo aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. Então, mas é isso. Muito obrigado para você que achou esse vídeo até aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Seu like é muito importante para ajudar esse vídeo a ser divulgado aqui no YouTube. E se você é novo por aqui, o que você está esperando? Já se inscreve e ative o sininho das notificações por toda a semana. Eu trago vários vídeos com conteúdo e novidades sobre diversos animes. Então, se você não quer perder nada, já se inscreve e ative o sininho das notificações. E claro, se você quer ter acesso ao grupo do WhatsApp do canal, se torne membro e assim você vai ter acesso a diversos benefícios. Todos os benefícios estão aparecendo aqui na tela. Não perde tempo, se torne membro. Eu estou te esperando lá no grupo. E agora, eu vou agradecer todos os membros. E os membros do canal são... Muito obrigado a todos.